Oi pessoal, meu nome é Carlos José Borges, meu nome científico é C.J. Borges, e eu vou falar para vocês sobre um erro na teoria da relatividade, do Einstein. É baseado nesse meu livro aqui, Gravitação e Efeito Ilha. Essa aqui é a segunda edição, essa aqui é a primeira, primeira, baseado também no livro do Einstein, ele escreveu no começo do século XX, o mesmo livro, em outros livros, no Halliday, que todos usam na física, etc. E no meu também, terceira edição, que é essa aqui, o meu volume é um pouco diferente, mas mudou só um pouco a capa e alguma coisa dentro também. Bom, aquela foto ali é mais nova, é de 95, foi quando eu descobri a teoria do efeito Ilha. Bom, então a primeira coisa que eu vou falar, o primeiro erro é o seguinte, os relógios atômicos colocados em satélites, como no GPS, eles adiantam em relação aos que estão em terra. Por quê? Para explicar isso, o que diz a teoria da relatividade? Bom, a explicação é longa, mas eu vou pegar um ponto da explicação. Ela diz o seguinte, baseado no professor do Instituto de Física, eu não vou falar o nome dele, mas o trabalho dele está registrado lá na Unicamp, não vou falar para ele não ficar magoado, eu conheço ele, mas está errado o problema, a explicação. Ele diz o seguinte, quando um raio de luz cai num campo gravitacional, ocorre blue shift, quer dizer, aumento de frequência da luz. E quando sobe, quando ele se afasta da terra, por exemplo, red shift, desvio para o vermelho, quer dizer, redução de frequência. Vamos ver se isso é verdade. Então aqui nesse livreto que eu escrevi, intitulado um erro na teoria da relatividade, a gente coloca um raio de luz caindo num campo gravitacional. Estão vendo aqui? E vamos imaginar dois pontos A e B no caminho da luz. O que é a frequência da luz em A? É o número de ondas completas que passa por A numa unidade de tempo, no sistema internacional, por segundo. E o que é a frequência em B? Mesma coisa, o número de ondas completas que passam por B por unidade de tempo. O que acontece é que no caminho de A para B, todas as ondas ou todos os fótons gastam o mesmo tempo. Essa é a frase-chave. No caminho de A para B, todas as ondas completas ou todos os fótons gastam o mesmo tempo. Então o número de fótons ou o número de ondas completas que chega em A por unidade de tempo é igual ao número de ondas ou fótons que chega em B por unidade de tempo. Então a frequência em B é igual à frequência em A. Não ocorre esse chamado blue shift, quer dizer, desvio para o azul, aumento de frequência. Analogamente, quando a luz sobe, também não ocorre o red shift, que é o desvio para o vermelho. Então isso aí na teoria da relatividade, eles chamam de métrica de Schwarzschild. Então eu aponto esse problema aqui. Quando a luz desce, todas as ondas gastam o mesmo tempo no trajeto de A para B. Então o número de ondas que chega em B por unidade de tempo é igual ao número de ondas que chega em A por unidade de tempo. Então a frequência de B é igual à frequência em A. Conclusão. A teoria da relatividade não explica ou explica errado o que acontece com os relógios atômicos nos satélites, por exemplo, do GPS. E qual a resposta do efeito ilha para isso, para esse adiantamento dos relógios? A resposta é a seguinte. A Terra funciona como escudo. E o relógio funciona através das ondas e partículas que o atingem. Longe da Terra, ele é atingido por mais ondas e partículas. Por isso que ele adianta em relação aos que estão no solo. Essa é a explicação do efeito ilha. Bom, então esse é o erro 1. Agora eu vou aproveitar esse filme. Eu não sou bom para editar coisas assim. Vou apontar o erro 2. Um dia desses, acho que foi ano passado, Eu acordei com uma pergunta. Que é a seguinte. Se o espaço é vazio, não tem nada lá. Como afirma a teoria da relatividade especial, nesse livro aqui do Einstein, tem duas teorias, a especial e a geral. Então a especial diz que o espaço é vazio. Não tem nada lá. Vácuo. E a geral diz que o espaço é curvo. Mas se o espaço é vazio, não tem nada lá. Não tem nada para ser curvado. Como ele pode ser curvo? Então esse é o segundo erro da teoria da relatividade. Nesse mesmo livro, em 1952, o Einstein colocou um adendo no comecinho, dizendo que o conceito espaço vazio perde o seu significado. E isso é verdade. Não existe espaço vazio, podem acreditar. Se quiserem mais informação sobre isso, entrem no site do Divinismo, divinismo.org, entregue por Oswaldo Polidoro, que na época de Jesus era o João Batista. Também foi Kardec. Divinismo.org. O espaço não é vazio. Bom, então, esse é o erro 1 na teoria da relatividade. Assista o erro 2 e o erro 3 no próximo filme. Tchau, pessoal. Hoje é 30 de agosto de 2016. E agora são 16 horas e 4 minutos. Um abraço.